E aí galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra esclarecer um pouquinho porque que eu tô longe do YouTube, porque que eu não estou fazendo vídeos, tenho uma promessa em dívida com você, uma nova série do Fishing Planet e até agora não comecei a fazer. O motivo é muito simples. Eu tô cheio de problemas na minha vida pessoal, minha situação financeira não tá legal, eu tô correndo atrás, tô sem tempo. Não posso arrumar tempo pra mim mesmo e quando eu posso fazer alguma coisa, assim, uma vez ou outra só, eu não tô tendo tempo pra gravar vídeos, pra me dedicar pro YouTube. Então até eu conseguir me estabilizar, como eu não ganho nada com o YouTube, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então eu tô tentando correr atrás aí. Pra quem já me conhece, já sabe também, além desses meus problemas, eu tenho problema de saúde, então às vezes eu tô ruim, tô mal, eu não consigo... gravar também, eu já expliquei isso aqui. E pra não deixar vocês na mão, pessoal, eu vou indicar aqui uma pessoa no canal, ele não me pediu pra indicar ele, eu tô indicando por conta própria, porque o cara tá fazendo uns vídeos muito bons referente ao Fishing Planet, é o Diego. Se vocês quiserem se inscrever no canal dele, vou dar duas opções, vocês podem vir aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou então vocês vêm aqui na página inicial, é esse aqui, pra Diego Regis, é esse canal aqui. Ele tá fazendo vídeos muito legais pra iniciantes, pessoal. Até agora eu acho que o Diego foi o que fez o negócio mais bem feito aqui no YouTube. Parabéns, Diego. Você tá fazendo um trabalho sensacional. Vou abrir aqui, ó, ele já tem vários vídeos. Assistam aqui esses primeiros vídeos dele, que são os mais importantes do pessoal novato que tá querendo crescer. Esses três aqui são os mais importantes de inicial, tá? Todos são muito bons. Vale muito a pena, tá? Vocês assistem os vídeos dele. Alguns vídeos deles eu não assisti ainda por inteiro aqui, eu vou assistir ainda, mas esses aqui eu acompanhei por inteiro. Ele explica muito bem, tá explicando muito bem. Diego, parabéns, cara. De novo, velho. Você tá indo pelo caminho certo. É vídeo rápido, vocês não vão... Não é aquele vídeo, não é que nem meus vídeos, que são demorados. Sigam o cara, vem aqui, se inscreve no canal do cara, porque o cara merece. É muito difícil eu indicar alguém, mas quando indico, eu posso ter certeza que não tô indicando de bobeira, não. Vale a pena, se inscreva no canal do cara aqui e ele cresça absurdamente, porque o cara tá fazendo um trabalho legal sobre o Fishing Punch. É um vídeo direto, não é nada muito detalhado, nada muito explicadinho. Ele é direto, faz isso, 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 que você vai conseguir fazer. Então, a parte legal dele é isso. Ele não dá aquela... Não faz aqueles vídeos longos, muito enrolado, pra quem quer uma coisa mais direta, tá? O Diego tá fazendo um trabalho muito parecido com o que o René fazia. Tá? Ah, quer pegar tal peixe? Vai lá, faz isso, 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 acabou. Infelizmente, o René parou de fazer os vídeos dele. Eu recomendava o René antigamente, mas como ele parou de fazer os vídeos de Fishing Punch, eu nunca mais falei sobre os vídeos dele. Mas o Diego aí tá começando a seguir a mesma linha do René e recomendo muito. Tem um outro canal aí que eu também acho muito bons os vídeos do cara. Só que, sei lá, esse cara, eu não sei, eu acho que ele já foi inscrito no meu canal ou ele deixou algum comentário no meu canal. Ele já deu umas indiretas, eu acho que pra mim. Então, eu não sei ainda se eu vou recomendar o canal dele, mas pode ser que eu recomende sim, porque ele também faz um trabalho legal sobre o Fishing Punch. Não só sobre o Fishing Punch, mas ele também faz vídeos do Euro Truck, ele faz vídeos de outros jogos de simulador aí legal também. Gosto dos vídeos dele, mas eu só não vou recomendar ele agora pra vocês, porque, sei lá, eu ainda não sei se devo, tá? Seria muita estupidez eu recomendar uma pessoa que mete o pau em mim, né? Eu não tenho certeza se é em mim mesmo. Então, por enquanto, como eu não sei, eu não vou recomendar o canal do cara, mas é um canal muito bom e espero que ele assista esse vídeo, só pra ele saber que, independente de ele gostar de mim ou não, se for pra mim, as indiretas que ele faz, eu gosto do canal dele, eu acho muito bom o trabalho dele e recomendaria o trabalho dele se ele não fosse tão... Mas beleza, vamos lá. Diego, vale a pena se inscrever no canal dele. Venham aqui, assistam primeiro esse primeiro vídeo que vocês já vão ver que vale a pena se inscrever. Já se inscreve no canal do cara porque vale mesmo a pena. Tá, Diego? Você tá de parabéns, velho. Na humildade, simplicidade, tá fazendo o trabalho direitinho, não tá enrolando. Cara, você só tem a crescer, velho. E a ajuda que eu tô te dando é de coração mesmo, né? Pra te ajudar. Tomara que você cresça, que você chegue longe aí do seu canal por causa desses vídeos que você tá fazendo, tá? Espero muito. Então vai lá, galera. Dá uma ajuda pro cara aí. Pessoal, infelizmente, eu vou ter que me afastar do YouTube por um tempo. Eu não sei quando que eu vou poder fazer vídeo, se eu vou poder continuar. Eu tô correndo o risco aí de perder minha internet, tá difícil pagar. Então, quando eu puder, eu volto. Prometo pra vocês que eu vou tentar trazer coisas novas no futuro, se eu conseguir me recuperar aí. Mas, saiba que tá sendo, pra mim, é um aperto ter que fazer esse vídeo, tá? Eu não sei, pode ser que meu canal despente a partir de agora porque eu não sei quando eu vou poder fazer vídeo. Então, eu espero mesmo que num futuro eu volte a fazer vídeos pro YouTube e espero mesmo que minha vida se conserte. É triste pra mim fazer isso, abandonar o canal assim, mas, infelizmente, eu não posso fazer nada, entendeu? Por enquanto, eu tô com as mãos atadas. Então, eu espero mesmo que vocês entendam e se inscrevam lá no canal de Diego que eu acho que pra quem tá iniciando aí no Fishing Plant, é um ótimo canal pra acompanhar e vale a pena. Beleza? Um grande abraço pra vocês, até a próxima e tchau. e tchau. 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 Tchau.